Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei Tua bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és santo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Tua bondade de Deus Tua doce voz Em me guia em meio ao fogo Toda escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai E que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Tua bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és santo, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Tua bondade de Deus 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 Com o meu ser que crevo tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser que crevo tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom, com todo o fonego que tenho, Eu cantarei Tua bondade de Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom, com todo o fonego que tenho, Eu cantarei Tua bondade de Deus